Negro, branco, pardo, colorido, caucasiano, todos em grito de não Ao preconceito, viva a miscigenação Mistura de raças, somos a cor do Brasil, Brasil, Brasil Negro, branco, pardo, colorido, caucasiano, todos em grito de sim Somos iguais e nossa pele é uma casca A nossa tribo tem branco e tem mulata Mas levo em minha pele, no meu coração, a cor do Brasil, Brasil, Brasil Somos mistura, comunidade Aceitamos todos, então corre, chega aí E somos gratos, sorrisos fartos A felicidade mora aqui Segue o som, no ritmo bom Aqui na favela, criança animada Agora escreve por linhas retas A nossa história que foi mal contada Palavra falada, por quem sabe nada E o epic nasce na minha quebrada Expressa a dor da mentira jogada Batalho a justiça de alma lavada Misturo as cores e crio as raças Quem tem preconceito hoje não tem mais nada O muro já era, não há divisória Nós somos iguais, isso é uma vitória Se o negro e o branco não imaginar Que o coração é o que move essa vida Rego a bandeira, é paz declarada Mostro arrasando o sorriso na cara Sou simplicidade, honesto, gentil E levo em mim a cor do Brasil Brasil Negro, branco, pato colorido Lá, 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 lá Calcasiano, todo sem um grito La 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 La